Encosta uma ponteira desse lado e a outra ponteira do outro lado. Quando eu encostar do outro lado aqui, a gente tem que ter um valor de zero no multímetro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech. E hoje pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer para vocês como a gente faz para estar testando capacitores, bobinas e resistores da placa utilizando o multímetro aqui, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, eu tenho notado que muitas pessoas que estão começando agora, acabam tendo muita dificuldade e não sabem como testar capacitor, bobina e resistor do jeito certo. Por isso hoje, resolvi trazer esse vídeo mostrando passo a passo como fazer utilizando o multímetro. Lembrando pessoal, que no multímetro a gente consegue medir resistência e consegue medir bobina e capacitor na escala de condução reversa. No entanto, além desse teste, a gente também teria que fazer o teste de capacitância em capacitor e de indutância na bobina. Por quê? Porque muitas vezes ele pode dar o valor na escala de condução reversa, mas ter perdido a capacitância ou ter perdido a indutância. Por isso, também é importante que a gente saiba que além desse teste aqui, existem outros testes que a gente pode fazer. Ah Renan, mas então significa que esse teste não é válido? Pessoal, significa que esse teste é extremamente válido e na maioria das vezes ele vai ser suficiente para você saber se o componente está bom ou se o componente está ruim. No entanto, ainda assim, a gente tem que saber que existe um passo além, tá ok? E bom, dito isso, não importa se você está começando agora ou se você já trabalha na área. Esse teste é obrigatório para que todo técnico saiba fazer, tá ok? Bom, dito isso, vou estar colocando aqui no microscópio para a gente ver primeiro, para a gente começar a identificar os capacitores e resistores da placa. Vamos lá, deixa eu estar trazendo isso aqui para cá, vou trazer para cá, deixa eu ver se vocês estão vendo, estão vendo sim. Olha só pessoal, aqui, deixa eu ver se eu pego uma espátula, aqui a gente tem um capacitor, esse daqui é um capacitor, legal, aqui é uma bobina, essa mais larga, aqui é mais um capacitor, deixa eu estar vendo, esse daqui, e esse daqui, pelo que eu consigo ver, ele é um resistor. Renan, como eu faço para saber se ele é um resistor mesmo? Pessoal, muitas vezes, isso aqui pode ser uma bobina também, então para a gente saber se é um resistor ou uma bobina, a gente vai virar a placa um pouquinho de lado. Quando a gente virar a placa de lado, a gente vai olhar bem aqui do ladinho do resistor, se aqui do ladinho for branco, significa que é um resistor, se do ladinho for preto, significa que é uma bobina. Vamos lá, olha só, estou virando, 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 virei, agora eu desaproximo, olha só, do ladinho dele é branco, então significa que isso daqui é um resistor, tá ok? Bacana então, agora a gente sabe que a gente tem um resistor aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só, tem um resistor bem aqui, um capacitor aqui, e aqui a gente tem uma bobina. Pessoal, prestem bem atenção aqui, essa bobina, ela está preta, então ela tem aqui uma tinta cobrindo ela, para a gente conseguir testar, a gente vai ter que raspar essa tinta e tirar dali, vamos lá, olha só, fazer a raspagem aqui, prontinho, vamos lá, devagarzinho aqui, olha só, bem certinho aqui, legal? Agora pessoal, vamos começar o nosso teste, primeiro testando capacitores. Pessoal, para fazer o teste de capacitor, bobina e resistor inicialmente, a gente vai utilizar a mesma escala, que é a escala de diodo, conhecida também como escala de condução reversa. Renan, qual escala é essa? A escala pessoal, essa aqui, deixa eu aproximar aqui, vou vir para cá, essa daqui, que tem o símbolo do diodo aqui, que é esse símbolo do triângulo cortado aqui, tá ok? Nesse símbolo você vai colocar, olha só, aqui o meu não mudou, deixa eu alterar, olha só, deixa eu acender aqui para vocês, prontinho, esse daqui pessoal, é o símbolo do diodo, tá ok? Bacana, agora a gente vai colocar aqui, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a ponteira vermelha do nosso multímetro, ponteira vermelha aqui, e vai colocar na blindagem. Renan, qual blindagem eu coloco? Pessoal, tanto faz, pode ser a blindagem da placa, pode ser a blindagem aqui do leitor de chip, pode ser a blindagem do conector de carga, independente de qual seja a blindagem, você só tem que encostar a ponteira vermelha. Depois que você encostou a ponteira vermelha, você vai pegar a ponteira preta e você vai tocar no componente que você quer testar. Inicialmente, a gente vai testar o capacitor, tá ok? Então, ponteira vermelha no aterramento, e com a ponteira preta, a gente vai tocar os dois lados do capacitor. Normalmente, um capacitor, ele é ligado em paralelo no circuito. Renan, o que significa paralelo? Pessoal, significa o seguinte, vamos supor que aqui, isso daqui é uma trilha GND. Olha só, coloquei aqui, não quer ficar, vamos lá. Isso daqui é uma trilha positiva. Então, aqui em cima eu tenho uma trilha positiva, e aqui embaixo eu tenho uma trilha GND. Vamos supor que isso daqui é um capacitor. Olha só, como a gente consegue ver, esse capacitor tem dois polos, tem esse polo de baixo e tem esse polo de cima. Em paralelo, significa isso daqui. Olha só, eu liguei um polo do capacitor na trilha positiva, e o outro polo na minha trilha GND aqui embaixo. Sendo assim, eu sei que ele está em paralelo. Renan, o que significa em série? Pessoal, em série significa que o componente está com os dois polos ligados na mesma trilha. Por exemplo, vamos supor que isso daqui é uma trilha positiva, e isso daqui é uma trilha GND. Quando o componente está em série, ele não está interligado no GND, ele está só interligado na trilha positiva. Tanto um polo, quanto o outro polo aqui, tá ok? Então, essa é a diferença entre um componente em série e um componente em paralelo. Pessoal, aqui vamos supor que no caso, o nosso capacitor está em paralelo, ou seja, um polo ligado em uma trilha positiva e um polo ligado em uma trilha GND. Então, a gente vai pegar o nosso multímetro, colocar uma ponteira no aterramento, e quando a gente colocar a ponteira preta de um lado do capacitor, ele vai dar um valor aqui para a gente. Quando a gente colocar do outro lado do capacitor, ele vai dar o valor de zero aqui para a gente, tá ok? Vamos testar então, olha só, trouxe para cá, posicionei aqui, vou colocar desse lado aqui primeiro, encostei, olha só, deu um valor ali de 105 para a gente. Agora vamos encostar do outro lado, vamos lá. Encostei do outro lado, olha só, me deu um valor bem próximo de zero. Então, significa que o lado que deu o valor próximo de zero é o lado que é GND, e o outro lado que deu o valor de 105 é o lado da trilha positiva. Então, a gente sabe que esse capacitor, ele está ligado em paralelo. Pessoal, normalmente, capacitor vai ser ligado em paralelo no circuito. No entanto, existem capacitores que eles não são ligados em paralelo. Existem capacitores que eles vão dar valor dos dois lados aqui, ou muitas vezes, de um lado ele vai dar um valor. E quando você for medir o outro lado, ele vai mostrar isso daqui, OL. Isso daqui, pessoal, também significa que está ok, não significa que está errado. Significa unicamente que esse capacitor está interligado em série na malha, tá ok? Bacana então, vamos estar testando mais alguns aqui, olha só, ponteira vermelha, coloquei na blindagem. Ponteira preta, vim testar, olha só, esse lado deu 103, o outro lado ali, me deu OL, deixa você estar vendo aqui. Olha só, me deu zero. Pessoal, é bacana também, quando a gente testar, às vezes não dá valor. O que você faz? Você dá uma raspada, dá uma raspadinha em cima do capacitor, olha só. Raspei. Por quê? Porque às vezes tem um pouquinho de sujeira em cima do capacitor. Esse pouquinho de sujeira acaba fazendo, acaba causando, no caso, uma falha de conexão entre a ponteira do multímetro e o polo do capacitor. Sendo assim, a gente acha que deu OL, quando na verdade ele está dando valor, mas a gente está encostando na sujeira aqui. Então, vem aqui, raspa um pouquinho e mede de novo. Olha só, deu zero. Bacana? Vamos nesse outro aqui, olha. Vou vim testar esse agora. Um lado dele, me deu 379 e do outro lado, deu zero. Vamos mais para baixo. Esse aqui, um lado dele, me deu zero e o outro lado, me deu 138. Renan, esses valores que aparecem no multímetro, o que são eles? Pessoal, esses valores são valores de queda de tensão em milivolts, também conhecido como valores de condução reversa. Eu não vou entrar muito nisso daqui nessa aula, porque senão vai ficar muito grande e a gente vai se confundir junto aqui. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um aulão falando sobre condução reversa aqui para o canal. Inclusive, caso você queira, comenta aqui embaixo. Renan, traz o aulão, que assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui, tá ok? Mas bom, dito isso, a gente aprendeu. Olha só, como está testando qualquer capacitor da placa. Ponteira vermelha no aterramento, ponteira preta de um lado aqui, deixa eu ver aqui se vocês estão vendo, deixa eu trazer para cá. Olha só, ponteira preta de um lado, deu zero, ponteira preta do outro. Renan, e como eu vou saber quando o capacitor está ruim? Pessoal, se o capacitor der zero dos dois lados, muitas vezes ele vai estar em curto. Se ele estiver dando zero, significa que no caso, você tem que analisar essa trilha para saber se essa trilha não está interligada ao GND. Mas normalmente, pessoal, capacitor próximo de CI assim, não é para estar acusando zero dos dois lados. Se tiver um capacitor perto do CI acusando zero dos dois lados, possivelmente você tem um curto nessa trilha. Renan, se o capacitor deu zero dos dois lados, eu tiro ele da placa? Pessoal, exatamente não. Por quê? Porque se a gente tira o capacitor da placa agora, a gente não sabe se era o capacitor que estava causando aquele curto. Muitas vezes, a gente tira o capacitor e o curto permanece na trilha. Por quê? Porque quando um componente está em curto, a gente tem que lembrar que ele está interligado. Vamos supor que a minha mão aqui é uma trilha. E esses três componentes aqui são componentes da placa. Olha só, esses três componentes estão interligados. Então, se esse daqui entrar em curto, o curto vai estar nesse, vai estar nesse e vai estar nesse também. Ou seja, todo mundo aqui vai estar em curto porque essa trilha está interligando o curto. Ou seja, a trilha está espalhando o curto que está em um componente só. Então, muitas vezes, eu venho testar esse daqui e ele está em curto. Aí eu tiro ele e a trilha continua em curto. Por quê? Porque o curto está aqui e está sendo espalhado pelo resto da trilha. Aí eu venho aqui e eu tiro esse e o curto ainda não sai. Aí quando eu venho aqui e eu tiro esse, aí sim o curto sai. Nesse momento, eu tenho que voltar esse componente e eu tenho que voltar esse componente aqui também. No entanto, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Numa placa, a gente tem mais do que 50 componentes. Olha só, presta bem atenção. Tem aqui, olha só quantos capacitores pequenininhos a gente tem aqui. Só aqui deve ter uns 20. Olha só, vindo mais para cima, mais um monte. Mais para cá, mais um monte. Mais para cá, mais um monte. Imagina só se eu tivesse que tirar tudo isso aqui até achar o bendito do componente que está em curto. Ia demorar muito tempo. Para isso, também existem algumas técnicas para encontrar o curto corretamente que eu ensino lá no meu curso completo de conserto de celular. Inclusive, se você ainda não conhece, o link para você conhecer está aqui embaixo no primeiro link da descrição. Está ok? No entanto, eu não vou focar muito nisso aqui porque senão a gente também vai ficar muito confuso. Mas é importante que você saiba que a forma correta de testar um capacitor é com a ponteira vermelha do aterramento, ponteira preta de um lado e ponteira preta do outro. De um lado deu valor e do outro deu zero. Significa que está bacana. De um lado deu valor e do outro também deu valor, na maioria das vezes significa que também está bacana. De um lado deu valor e do outro deu OL, também significa que está bacana na maioria das vezes. Pessoal, agora se der zero dos dois lados, tenta ficar meio esperto porque isso não é normal, tá ok? Bom, dito isso, agora vamos estar aprendendo como testar bobina do jeito certo. Pessoal, a bobina é praticamente a mesma coisa do capacitor. Para a gente testar, a gente vai colocar a ponteira no aterramento, a ponteira vermelha aqui na blindagem e a ponteira preta dos dois lados da bobina. Coloca de um lado e depois coloca do outro lado. Entretanto, a bobina, diferente do capacitor, que normalmente é ligado com um polo no positivo e um polo negativo, ela é ligada em série. Ou seja, os dois polos da bobina são ligados na trilha positiva. Sendo assim, ela vai dar valor dos dois lados. A bobina não pode dar valor de um lado e dar zero ou dar um valor de OL do outro lado. Ou seja, se aqui ela deu 300, ela tem que dar 300 do outro lado. Renan, e se a minha bobina, ela deu 300 de um lado e deu 100 do outro, significa que essa bobina está ruim. Renan, e se a minha bobina deu 1000 de um lado e deu 500 do outro, significa que essa bobina está ruim. O valor que ela der de um lado, ela tem que dar muito próximo do outro lado. Vamos ver isso na prática? Olha só. Trouxe aqui, vamos localizar a bobina. Olha só. Essa daqui é aquela que a gente raspou. Ponteira vermelha, coloquei na blindagem. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vou colocar o multímetro aqui para vocês. Bacana. Olha só, ponteira vermelha no aterramento. Com a ponteira preta, eu vou tocar de um lado. Olha lá, 400 e... Deixa eu estar firmando a mão aqui. 507. Pessoal, extremamente importante é que vocês tenham a mão firme na hora de medir. Não pode ficar mexendo aqui. Coloca e segura firme. Segura e espera o seu multímetro ficar certinho aqui. Olha só, 508. Agora, vamos do outro lado ali. Vamos lá. Tem que dar um valor próximo disso. Olha lá, 508 também. O que significa que essa bobina se encontra boa e está funcionando perfeitamente. Agora, vamos fazer um teste para a gente saber se essa bobina não está rompida. A gente vai fazer o seguinte. Encosta uma ponteira desse lado e a outra ponteira do outro lado. Quando eu encostar do outro lado aqui, a gente tem que ter um valor de zero no multímetro. Se o seu multímetro tiver aquele bip sonoro, nesse momento ele vai bipar, tá ok? Vamos lá. De um lado e do outro. Quando eu encostar, deu zero ali. O que me significa que essa bobina não está rompida e que ela está boa. Sendo assim, a gente acabou de aprender como medir a bobina também, tá ok? Agora vamos aprender, pessoal, como medir o nosso resistor aqui. Olha só, trouxe para cá. Esse aqui é o resistor. Legal? Pessoal, o primeiro teste que a gente faz é o teste que a gente fez no capacitor e também na bobina. Ponteira vermelha no aterramento e a ponteira preta a gente coloca de um lado e do outro lado. Entretanto, muitas vezes, o resistor diferente do capacitor e diferente da bobina, ele pode ser ligado tanto em série quanto em paralelo. Ou seja, ele pode dar valor dos dois lados ou ele pode dar valor de um lado e do outro lado ele pode dar zero. Por isso, é importante que a gente tome cuidado nesse teste. Faça o teste e verifique unicamente os valores, tá ok? Então, ponteira vermelha no aterramento e ponteira preta a gente toca o resistor. Olha só, vou trazer para cá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão sim. Ponteira vermelha no aterramento. Ponteira preta eu toquei de um lado. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Legal, 570. Deixa eu ver se está certinho. Vamos lá. Olha só, aqui. Deixa eu pôr certinho. 570. E vamos encostar do outro lado agora. Olha só, 570 também. Vamos nesse aqui agora. Esse aqui deu 563. E vamos do outro lado. 563. Bacana. Deixa eu estar verificando se isso aqui não é uma bobina. Não, não. É resistor mesmo. Legal. Bacana então. Deixa eu aproximar bem para vocês. Agora pessoal, a gente vai fazer o segundo teste no nosso resistor. Qual que é o segundo teste, Renan? O segundo teste, pessoal, é a gente colocar o multímetro na escala de resistência. Só deixando claro aqui para vocês, que como a gente viu, esse resistor, ele deu valor dos dois lados. Pessoal, isso daqui não significa que ele esteja ruim e também não significa que ele esteja bom. Significa apenas que ele está conectado na placa e que a trilha desse resistor não está aberta, ok? Lembrando que é muito importante que a gente saiba como fazer esse teste corretamente. porque muitas vezes você pode vir aqui, encostou no resistor, ele apresentou OL ali, você acha que está bom, quando na verdade ele não está bom. Então é importante prestar bastante atenção nisso, ok? Bom, dito isso, agora vamos fazer o teste para valer no resistor. Qual que é o teste, Renan? O teste, pessoal, é o seguinte, a gente vai pegar o multímetro e vai colocar nessa escala aqui, é a escala de resistência. A escala que tem esse desenho aqui, o desenho do ômega, ok? Olha só. Prestem bem atenção no painel do multímetro. Agora a gente tem esse daqui, vou estar mudando. Olha só. A gente está aqui com o valor mega ohms aqui, olha só, sinalzinho de ohms, legal? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente teria que pegar o esquema elétrico do nosso aparelho e verificar qual que é o valor desse resistor aqui. Por quê? Porque pelo valor do resistor a gente vai medir e saber qual é o valor dele na placa também. Por exemplo, vamos supor que eu peguei o meu esquema elétrico e quando eu olhei no meu esquema, me deu lá que esse resistor deveria ter 23k ohms. Então eu sei que aqui é para aparecer, deixa eu clarear aqui de novo, vamos lá. Eu sei que aqui é para aparecer 23, a letrinha K aqui no cantinho e depois o símbolo de ohms aqui. Então eu sei que é assim que tem que aparecer. Vamos testar para a gente ver se tem? Vamos lá. Vou trazer para cá. Vou colocar uma ponteira do meu multímetro de um lado e a outra ponteira do outro, olha só. Coloquei, espero a contagem do multímetro. Olha só, ali me deu que ele tem 1.2 ohms, olha só, praticamente 1 ohm ali. Bacana. Agora vou medir o de cima também, vamos lá. Uma ponteira de cada lado, espero a contagem do multímetro. Olha só, ali me deu 1.3 ohms também. Então aqui pessoal, eu sei que provavelmente esse resistor aqui, ele deve ter 1 ohm. Ah Renan, então significa que esse resistor está bom? Pessoal, isso vai depender do esquema elétrico. Se eu pegar o meu esquema elétrico e quando eu for lá ver, tiver me falando que no caso esse resistor ele tem 1 ohm, agora eu sei que ele tem 1 ohm, ou seja, está certo. Agora se eu pegar o meu esquema e lá me falar que ele deveria ter menos que 1 ohm ou mais que 1 ohm, eu sei que ele está alterado. Por quê? Porque ele deveria apresentar 1 ohm e ele está mostrando um valor um pouquinho diferente. Ah Renan, mas ali ele mostrou 1.3 ohms. Significa que ele está ruim se ele estiver mostrando 1 ohm lá no esquema? Não pessoal, todo resistor e todo componente eletrônico, ele tem um valor de tolerância. Como assim? Significa que se no caso, no esquema, ele mostrou que ele deveria ter 1 ohm e aqui ele está apresentando 1.3, significa que está ok. Por quê? Porque ele está fugindo um pouquinho só daquilo que ele deveria apresentar para a gente. Então a gente sabe que um valor um pouquinho maior ou um pouquinho menor é tolerável. Bom, dito isso, essa daqui é a forma correta da gente testar resistor, capacitor e bobina na placa utilizando o nosso multímetro. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.